Dora do Mar e Manu. E trabalhar na boca do lixo antes dessa série? Como recortar os anos 70? Você tem uma pesquisa de vídeos, você tem uma pesquisa de épocas. Porque é uma equipe espetacular. Começamos a estabelecer esse namoro. Eu acho que esse filme não deveria existir. Estava bem? Magnífico. Minha recomendação é pelo veto total da obra. As pesquisas estão curtindo muito. Percebi a emoção e achei os aplausos sinceros. Muito aplaudido e sincero.